Olá gente, então hoje estou aqui para gravar os produtos terminados dos meses de março e abril e vamos começar porque ainda tenho algumas coisas, para isto não fica ao vídeo muito longo Toalhitas Acabei duas destas Aguiz Cure Eu não são das minhas favoritas de Aguiz, mas gosto de voltar a comprar Depois uma destas Aguiz Baby Whites de Cucumber, ou seja, pepino, que eu gosto e tenho voltado a comprar Acabei também estas Toalhitas desmaquilhantes de pepino, da Brevia, que me foram enviadas pela Sara Como eu já disse para aqui, eu não sou muito fã de Toalhitas desmaquilhantes, mas até gostei destas e sei que são acessíveis E para terminar as Toalhitas, estas Toalhitas íntimas da marca do Continente, que são Toalhitas que eu uso dentro da mala Para aqueles dias que todas nós mulheres temos, gosto delas e já comprei Depois uma embalagem de discos Maxi, da Isere, que é os que eu uso para desmaquilhar, são daqueles grandes, redondos Redondos, ovais E gosto bastante, já voltei a comprar E uma de discos normais também da Isere de Lido, que também gosto bastante, são os meus favoritos e volto sempre a comprar Depois, duas pastas de dentes, destas da Blanks, White Shock Formula Esta aqui é de 75ml Eu comprei isto na Filunica há algum tempo e a outra que tenho aqui é de 50ml, acho eu 50ml, que também está cada vez em cima e traz então o adaptador Isto vocês colocam na ponta da pasta de dentes e ele dá esta luz assim azul Que diz que reage com a pasta e que faz os dentes ficarem brancos Mas eu odiei esta pasta de dentes e tinha logo três embalagens Costou-me imenso acabar com ela porque é uma pasta de dentes horrenda Não fez nada pelos meus dentes, não senti a boca limpa, não aconselho e não volto a comprar de certo esta pasta de dentes Horrenda mesmo Depois, produtos de rosto Três, fora as amostras que eu vou deixar para o fim O primeiro é este aqui, da Yves Rocher, da gama Pucal Milho Que é o leite desmaquilhante mais tónico Eu não gostei assim, como é que eu ia te explicar? Este produto já foi descontinuado, mas mesmo que ele se vendesse eu não voltava a comprar Prefiro este que estou a usar agora, que também é da mesma gama, mas é só leite desmaquilhante Porque era um produto muito fluido, erguia-me um bocadinho os olhos e gastou-se muito rápido Não voltava de certo a comprar Depois, tenho este aqui, que também é da Yves Rocher, da gama Pucal Milho E é água desmaquilhante rosto e olhos Isto não é uma água em sítio nenhum, nem aqui nem na China Isto é um gel desmaquilhante que arde imenso nos olhos, mas até retira bem a maquilhagem Só que como ele arde tanto nos olhos, eu não vou voltar a comprar E o estúpido é que eu comprei 10 embalagens de uma vez Já acabei esta e outra, ainda tenho ali outra para acabar, mas eu detesto isto Depois, para terminar rosto, acabei este sérum in oil da Body Shop, da gama de vitamina E Que era um sérum em óleo para a noite Este sérum durou imenso tempo E eu gostei bastante dele, ao contrário do que possam pensar Eu tenho a pele oleosa, como todas vocês sabem E adorei este sérum Ele tem apenas 28 ml, mas isto durou-me uma eternidade De certeza que provavelmente volto a comprar quando der assim uma diminuída nos sérums Que tenho aqui por causa Excelente produto, gostei muito dele Depois vamos para a cor Tenho um esfoliante Este é da Oriflame Da gama Silk Satin Radiance Que é um cream scrub com proteínas de seda Eu não gostei muito dele A esfoliação que faz É assim, um bocadinho leve para o tipo de esfoliação que eu gosto O cheiro é bom Mas não voltava a comprar Acho que é como eu digo Para o tipo de abrasividade que eu gosto no esfoliante Este é um bocadinho fraco Por isso não o voltava a comprar Mas não é um mau produto Depois tenho este gel de banho Que foi mandado pela Sarah Liliana Numa troquinha que nós fizemos É da Beautycology E é de Sweet Gingerbread E eu não tenho outra palavra A não ser odiei Este gel de banho não faz espuma Não sinto que limpa a pele Não tem nada de bom Peço desculpa a Sarah Mas realmente A única coisa que ele tem de bom é o cheiro Não gosto E é um produto que eu nunca comprava Porque realmente não gostei mesmo Depois tenho Três hidratantes Embora um deles não seja assim Banho hidratante O primeiro é este hidratante de banho Da gama Nativa Spa Frutoterapia Monoi e Argan Do Boticário E eu confesso que quando cheirei a primeira vez Este aroma na loja O dia Mas agora Depois de ter usado Todo este produto Gostei E ao contrário daquele de leite E morango Este hidrata bastante a pele E Considero talvez Comprá-lo numa promoção Porque o preço normal De ele acho muito caro Para a velocidade A que se gasta Mas talvez numa promoção Eu o compro Este foi-me oferecido pela marca Numa compra qualquer que eu fiz Sim, gostei E é como disse Talvez numa promoção Compre Depois tenho este Satin Sheer Dual Replenishing Body Oil Da gama Skin So Soft Da Avon Odeio 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 Isto não hidrata a pele Isto é só álcool A única coisa que ele tinha de bom Era o cheiro que ficava na pele Mas isto irrita-me tanto a garganta Quando estou a aplicar Que só me dá vontade De vomitar Odeio Mas finalmente consegui acabar E depois Tenho um produto Que eu acho que ainda Nunca tinha mostrado Por aqui este género de produtos Porque realmente Eu dei uma parada Ao usar este género de produtos Mas como ainda tenho Alguns encalhados aqui por causa Voltei a usar E este é Da Avon Solutions Firm and Sculpt E é um creme reafirmante Para busto Ou seja Para pôr as nossas maminhas No sítio É assim O meu peito É muito pequeno Mas eu noto Que ele dá uma hidratação Muito boa Ele é muito rico Em vitamina E Gosto bastante Do cheiro dele E eu notei Que ele dava Uma hidratada extra E não notei assim Também nada de demais Porque Bem O meu peito Também felizmente Ainda não está descaído Por isso Mas gostei É um produto Que provavelmente Se calhar Até comprava de novo Depois Tenho um gel de limpeza íntimo Da Simple Delicate Da Avon Gosto bastante Volto sempre a comprar E regra geral É o que eu costumo usar Porque gosto bastante deles Deixam a minha pele limpa Não me causam irritações O cheiro é bom Mantém a zona íntima fresca Gosto bastante E duram imenso tempo E vocês podem sempre Comprá-los Em promoção Porque eles estão Muitas vezes Em promoção Depois Tenho um desodorizante Que me foi mandado Pela Sara Que é da Bourjois Que é um antitranspirante Sem álcool Com Capture de oxigênio Faço a mínima ideia Do que seja Capture-se Porque o meu francês É horrendo Eu notei Que este desodorizante Ajudava Ele tem um cheiro Assim muito Muito neutro Mas eu não me sentia Cheirar assim A suor Quando usei Mas pronto Como disse Eu prefiro Desodorizante Gente spray E este tem Enrolone Mas ele não é Um mau produto Só não voltava A comprar Porque como disse Prefiro mesmo Desodorizantes Em spray E por fim Para terminar Corpo Tenho um perfume Do projeto Dos 10 perfumes Que é o Sun Da Oriflame Eu É a tal coisa Como já vos disse Eu gosto Gosto do cheiro dele É assim Um cítrico Floral Adocicado Mas o cheiro Não dura nada Na minha pele Fico contente Por ter Acabado E não Não voltava A comprar Depois De cabelo Tenho Dois Shampoos O primeiro É este aqui Da Scala Shampoos Sem sal SOS Anti-resíduos Fórmula Revitalizante Isto é Uma bodega Isto não faz Nada 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 Não comprem Não aconselho Não voltava a comprar É uma porcaria Nem vou Perder tempo A falar dele Porque ele é Muito mal Depois Tenho este aqui Da Schwarzkopf Que é da gama Essence Ultimate Diamond Color Shampoo Que é um shampoo Para cabelos pintados Eu há muito tempo Que não pinto o cabelo E continuo com Shampoos E produtos Para cabelo pintado Encalhados Aqui por casa Por isso Tenho tentado Acabar Alguns Este é um deles Eu nem sequer Saber de onde é Que isto veio Mas Eu lembro-me Que na altura Gostei bastante dele E agora Por acaso Também apesar de não ter Cabelo pintado Gostei bastante dele Só que pronto Para o meu cabelo oleoso Ele é um bocadinho pesado Mas é um shampoo Muito bom E o cheiro É muito 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 bom Gostei bastante E se achar esta gama Por acaso À venda Eu vou tentar comprar Um que seja Adocado para o meu cabelo Porque Gostei bastante Disto Depois Um condicionador Que também é Para cabelo pintado Que é da Herbal Essences Que é Da gama Para cabelo pintado Como disse Gosto muito Muito deste Condicionador E mesmo sem O meu cabelo pintado Sem estar pintado Ele funciona Muito Muito bem E o cheiro Que isto deixa no cabelo É maravilhoso Gosto bastante Dos produtos Da Herbal Essences Por causa do cheiro Se bem que Não tenho comprado nenhum E este é Com extrato De rosa marroquina Gostei Sim Talvez volte a comprar Se calhar não este Para cabelo pintado Ou então sim Porque o cheiro é muito bom Mas talvez volte a comprar Quando der uma diminuída Na quantidade de Produtos de cabelo Que tenho aqui por casa Porque tenho alguns Ainda Bastantes Depois Dois shampoos secos O primeiro é este Aqui da Batiste Que é o A Hint of Color Dark and Deep Brown Este shampoo Funciona muito bem Só que o único problema Dele Que é o que me faz O que me fazia Não gostar muito dele Era o facto Dele ser Assim acastanhado Não sei se vocês estão a ver E deixava a cor cabelo Desta cor Por isso é que Eu não gostava dele E quis acabar com ele Mas a nível De deixar o cabelo limpo E com volume sim Ele funciona bem E é ideal Para quem tem o cabelo Escuro E depois Outro que eu adorei É este aqui Das Farskov Da gama Ozzy's Mais Que é Refresh The Texture Ele De todos os que Eu já experimentei Até hoje Foi o que Deixou o meu cabelo Mais limpo E com menos Resíduos Esta coisa É muito fixe Só que isto Deu um tipo Para ir para Sei lá Se calhar Entre 5 a 10 Utilizações E acabou Isto Custa 10 euros E tal Por isso Vocês estão a ver Isto traz 100ml Isto não deu Para nada Mas a nível de qualidade Foi dos melhores Que eu já experimentei Só que o preço Provavelmente Vai-me fazer Com que eu não Compre mais Este shampoo Mas foi dos melhores Que eu já experimentei Até hoje Ah E este aqui Da Batista Não Não volto a comprar Este porque os outros Eu gosto Depois Vamos para Maquilagem Ah Ainda antes de entrar Em maquilhagem Tenho aqui Esta Conjac Sponge Que pronto Já comprei outra Gosto bastante E notei muitas Diferenças na minha Pelo Desde que comecei A usar Este tipo De esponja Depois Tenho Um primer Isto é da Christian Lay Da gama Perfect Carries E era um primer Para pela oleosa Prometi a redução De porjo Ele está totalmente Acabado Sim Gostei bastante Dele A única coisa Que não gosto Muito é o cheiro Que é similar Àquela gama De Tea Tree Da Body Shop Mas acho que Nós acabamos Por nos habituar Fazia muito bem O seu trabalho Disfarçava muito bem Os poros E gostei E gostei sim Só não voltava Para comprar Para comprar Para comprar Porque pronto Além de ter Bastantes Tenho outros Gosto demais Depois Uma base Esta base É da Himmel Da Gama Stay Matte Foundation E a minha Era na cor 200 Soft beige Eu cortei Eu cortei Um Lightning Se não gostar Porque achei Que eu usei Para fixar As sobrancelhas E sim Funcionou muito bem Para isso Está completamente Acabada Gostei Sim Voltava a comprar Mas não vou comprar Porque foi o produto De edição limitada E tenho várias outras De seguida Tenho aqui Um spray fixador De maquilhagem Que é da Holika Holika E é o Acopati Jelly Que está Completamente Acabadinho Gosto bastante Deste produto Já tenho aqui Outra uso Porque na altura Eu tinha comprado Dois O preço é muito bom E o trabalho Que faz também É muito bom Noto que ajuda A fazer durar Mais a minha maquilhagem E tira aquele aspecto Empoeirado Do pó Sabem Gosto bastante Depois Tenho Três produtos De lábios É verdade E não é Milipal O primeiro É este Luchias Liquid Lipstick Da Elf Na cor Baby Lips Que Chegou ao fim Eu gosto Bastante Destes Baby Lips Da Destes Baby Lips Whatever Destes Luchias Liquid Lipstick Da Elf Tem as cores Todas Por isso Não vou voltar A comprar Mas este Era dos meus Favoritos E talvez Quando acabar As outras cores Compre Não sei Mas gosto Bastante Destes géneros De produto Depois Tenho Este gloss Que é da Nivea Que é o Volume Shine Na cor 08 Volume Seduction Este produto É muito velho Aqui em casa Isto era uma amostra Que tinha vindo Com uma revista E eu usei Todo 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 Gostei bastante Deste produto Ele tinha um leve cheiro A mentola Agora já está A cheiro um bocado Arrançoso Porque já há algum tempo Está aqui assim vazio Mas eu gostei Muito deste produto E Apesar de não gostar Muito de glosses Eu já tenho Andado numa onda Estranha de glosses Provavelmente Se houvesse Acho que voltava A comprar Porque eu gostei Muito dele E depois Acabei Outra aqui Da Avon Da Gama Color Trend Que é na cor Peach Isto era um gloss Para telemóvel Daqueles pequeninos Eu tirei o stopper Como vocês podem ver Ele está até Aqui eu vou pôr Isto já não sai Daqui Mas não Tirei o stopper Para conseguir Tirar o produto Todo Mas este que está Acá dentro Eu já não consigo tirar Gostei São uns glosses Que não são muito pigmentados Mas quase não se sentem Nos lábios E não sou nada Porque ganhei antes Por acaso gostei bastante E este já foi Agora estou a usar Uma pequena cor Cappuccino Que eu também quero acabar Estar no projeto Pan Mas não estou a gostar tanto Não devido à consistência Mas à cor Deixei-me assim Com o aspecto de morta Talvez tenha que misturá-lo Agora Por fim Tenho as amostras Para vos mostrar Primeiro Tenho Dois deste Protetores solares Aqui da Aven Que são os High Protection Mineral Lotion Com SPF De 50 Eu cortei-os Para poder tirar tudo Este é Um deles E o outro Que está aqui Que acabei hoje Mas não Não gosto deste produto Deixo uma pele branca Deixo uma pele Peganhenta Por menos a quantidade Que eu uso Fico sempre branca E peganhenta E depois só consigo Disfarçar isso Com a base Não gosto Não voltava a comprar E também não aconselho Existe protetores solares Melhores Apesar disto Ser para peles Intolerantes Não há cá necessidade De ser uma coisa Tão pastosa E tão peganhenta E tão difícil De espalhar Não há necessidade Depois tenho mais Duas amostras Eu fui de viagem E acabei alguns Destes tamanhos Travel Que eu costumo Levar para viagem E amostras E assim Deitar-vos A mostrar tantos O primeiro É este Eye Treatment Da Dior Da gama Capture Total Este traz 2ml E já tinha ido de viagem Comido para umas 3 vezes E o bichinho acabou Honestamente Não gostei Não acho que isto Faça nada Para o zona ocular Ele tem assim Uma iridiscência Sabem Apesar de não sentar Na pele Quando vocês tiram O creme Para aplicar Nota-se Que ele é assim Meio brilhante Mas isto não faz nada Nem hidratar Eu acho que isto Hidrata muito Portanto Claro que isto Não vale o preço Absoluto custo Não Não aconselho A comprarem isto Depois O outro que tem Também é da Dior Também da gama Capture Total One Accenture E este É um Skin Boost Super Serum E este Trage 5ml Isto também Não vale o preço Que custa É um serum Super líquido Que eu não noto Que faça nada Para a minha pele Não Não vale o preço Que custa Isto custa Tipo os olhos Da cara Isto é muito Muito caro E não Não aconselho Isto não faz nada Depois Tenho Duas amostrinhas De cabelo Primeiro É este shampoo Aqui Da Ducray Da gama Argel Não sei se estou a dizer isto bem Isto tinha vindo numa skin box E é um shampoo Com argila Para cabelos Oleosos E eu adorei esta coisa Eu estou Seriamente a pensar Em comprar este produto Porque Adorei este shampoo Gostei mesmo Muito dele Muito Muito Fixo Para quem Para quem tem Assim cabelo Extremamente Oleoso Acho que É um bom Investimento Vou Provavelmente Comprar daqui A algum tempo Quando tiver Menos shampoos Abertos Espalhados Aí por casa Depois Uma amostra De condicionador Que me foi mandado Por alguém Numa troquinha Que eu não vou saber Quem já Peço desculpa Que é da Pantene Da gama Aqualites Isto deu-me tipo Para uma veja e meia Ou seja Não deu para ter Assim uma opinião Muito formada Mas Eu até achei Que desembarassou O cabelo E não deixou Nada pesado E o cheiro É bem bom Não sei Não sei Dizer realmente Se comprava ou não Porque como disse Isto não deu para Ter noção disso Mas o cheiro É muito bom E depois Por fim Para terminar Este vídeo De terminados Que já está gigante Tem uma amostrinha De perfume Que é da Jimmy Choo Que tem um bocadinho Aqui no fundo Mas já não sei nada É um cheiro Que eu até gosto Mas não voltava A comprar Eu não voltava A comprar Não comprava O tamanho Full size Ainda tenho mais Duas ou três Destas amostras Gosto cheiros Assim como amostra Mas não compraria O tamanho full size E pronto Minas Fica um vídeo De produtos Terminados Enorme Mas é o que temos Para hoje Espero que tenham gostado Depois já sabem Que eu vou sempre Falar mais destes produtos Lá no No blog Na rubrica Chegou ao fim Ao longo dos tempos E é isso Vemo-nos num próximo vídeo Qualquer coisa Já sabem Que é só dizer aí em baixo E beijinhos Tchau Tchau